Voltei, meus amores! E dessa vez tem tanta coisa pra falar que eu não vou perder tempo. Roda a vinheta! Hey, você! Você mesmo! A prefeitura quer te ouvir. É nesse sábado, dia 2, o governo itinerante tá chegando. Ao ladinho da lupa de um ano. Então se você quer solicitar a troca de lâmpada, emitir seu IPTU, fazer carteira de trabalho, assistir um monte de coisa legal, ainda pode experimentar carne de jaca. Legal! Bem louco! 8 horas da manhã. Anota aí na agenda, hein? E o Enfil, como sempre, trazendo cultura pra gente, não é mesmo? É nesse sábado que o Brasil canta o sucesso das estrelas. É às 7 horas, ele que imita várias cantoras, entre elas Ana Carolina, um monte de gente. Ó, não se esquece de chegar 30 minutos antes e a classificação é livre. Domingão, você já sabe, é dia de futebol. Então você não pode ficar de fora. Vai acontecer o Campeonato Maricaense de Futebol. Os jogos vão acontecer em Guaratiba, Arassatiba e Itapeba. Todas as 3 horas da tarde. Quer saber quais times vão jogar e quais os lugares? É só você entrar no site que vai aparecer aqui na tela. Olha quem tá chegando nesse domingão, ele mesmo, espraiado de portas abertas. Agora com a edição natalina. Natal, mágico, rural. É isso mesmo. E o prato típico dessa vez vai ser o pernil. Deve estar muito gostoso, hein? É mesmo, é? Não se esquece, vai ter muita coisa pra família toda. Mas ó, a entrada é gratuita, mas a consumação é por sua conta. Nada de ficar marcando no comando do colega, tá? Tem em ti o domingo de novo sim. Às 5 horas da tarde, vindo diretamente de Niterói, a Orquestra de Cordas da Grota vem nos prestigiar. 250 fofíssimos alunos prometem passar pela música clássica e a releitura de MPB. Você não pode ficar de fora. E a dica agora é pra você ajudar a sua mãe, a sua avó, a sua tia a fazer aquela selfie com as plantinhas. Nesse sábado e domingo vai rolar aqui na praça a exposição de orquídeas e plantas ornamentais. Começa às 9 da manhã e vai até às 10 da noite. Então não me venha com aquela desculpa que não vai dar tempo, hein? E às 3 horas da tarde vai ter oficina de cultivo. E vai ser gratuita. 0800. Muito bom, não é mesmo? Victor, oi? Aqui, a Raquel esqueceu de dar o recado da hashtag. Preciso de tchau também, faz aí pra ela. Mas isso eu tô te falando, pô. Eu não sei qual é a hashtag. Raquel, você esqueceu de... Aí, não sei. Você esqueceu de deixar o recado para usarem a hashtag AgendaFDS do final de semana. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Hashtag FDS. AgendaFDS. Então você fala assim, usem pessoal. Usem pessoal. Tchau.